Baby Depois do carnaval A carne é algo mortal Com multa de avançar sinal Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, o que houve na trança Vai mudar nossa dança Sempre a mesma batalha Por um cigarro de palha Navio de cruzar deserto Todo jornal que eu leio Me diz que a gente já era Que já não é mais primavera Oh baby, oh baby A gente ainda nem começou Baby, isso só vai dar certo Se você ficar perto Eu sou um índio siú Eu sou o cachorro do bu Em guerra com Zéu Eu sou um índio Eu sou um índio Eu sou um índio Eu sou um índio Eu sou um índio